O resultado assim não se programa, nem o Magno se programou para vencer por uma goleada e nem o Joinville para um resultado tão duro, tão difícil. Mas foi a pior atuação coletiva do time sob o teu comando? Primeiro, parabenizar a equipe do Magno. Muitas vezes a gente bota só a responsabilidade da derrota por culpas nossas, do jogo que eles fizeram. Então, parabenizar eles. Mas a responsabilidade é minha, porque com os atletas ali a gente acabou de conversar. Um dia muito ruim. Cinco anos que eu estou aqui foi a pior partida que a gente fez. Mas a gente não está morto ainda. Então são dois jogos. Lógico que é muito mais difícil agora, porque você tem que reverter o resultado normal e a prorrogação. E claro que tudo que a gente colocou em prática, que a gente queria colocar em prática, logo no início você tomar os gols que a gente tomou, muda a característica do jogo. E a gente não podia deixar acontecer isso aí. O jogo escapar da mão como foi logo no primeiro tempo. Mas enfim, não adianta aqui ficar lamentando. É a gente, na semana, se preparar. Nós temos jogos no meio da semana ainda pelo estadual. Mas eu conversei com eles no vestiário. A gente tem uma possibilidade ainda. Ela está nas nossas mãos. Lógico que a derrota tem que ser sofrida, doída, como a gente está sentindo. Mas eu acredito muito na nossa equipe. A gente já fez grandes jogos, grandes partidas, jogando fora de casa também. E é isso que a gente vai buscar no treino dessa semana, para poder reverter essa situação. E, repito, hoje foi um dia muito triste para nós, da comissão, dos atletas e a torcida que compareceu, como sempre comparece aqui. E a gente fica muito triste pelo dia de hoje. Mas a gente perdeu uma batalha, não perdeu a guerra ainda. E é o que a gente vai buscar lá em Sorocaba. Bom dia, boa tarde. Hoje tem uma das melhores defesas da liga, assim como a senhora falou. É o que a gente falhou defensivamente. Tem que ter mais sete gols. Tem que fazer isso a corrigir. Por que esse placar, dois placarismados, para acabar com uma colaboração? É isso que você colocou. Nós saímos da equipe com o melhor número de desarmes nesses mata-matas. E hoje é um dia que a gente espera que nunca aconteça, que a gente não passe por isso. E hoje a gente passou, como eu falei antes ali, a gente corrigir as situações que ocorreram para cá. Como a gente conversa sempre ali, a gente não pode deixar o jogo fugir das nossas mãos. E ele fugiu muito rápido no início ali. A gente tentou, de todas as maneiras, mudar as situações ali. Não conseguimos. E agora nós temos, como eu falei, o segundo jogo para poder mudar essa história que a gente foi tão apático hoje. Bom dia, boa tarde. Quanto você acha que os dois gols, logo no começo do jogo, influenciaram na partida e na atuação da equipe? Porque a gente viu que o Jair Viria é um pouco apático na diferença entre esses dois gols. Como eu falei, os dois gols iniciais foram muito duros. Mas mesmo assim, eu pedi o tempo rápido. Eu lembro que dificilmente eu pedi um tempo com um minuto e meio de jogado. da situação que ocorreu lá. De tentar reverter a situação. Os atletas ali se dedicaram, fizeram. Mas também, como eu falei, parabenizar a equipe de Sorocaba. Que as oportunidades que eles criaram. Fizeram muita dificuldade para a gente em conseguir encaixar a marcação. Tanto nas jogadas individuais, na parte coletiva deles ali. E é tentar ajustar como a gente conversou na resposta anterior. De melhorar o nosso sistema defensivo. Ele foi sempre muito forte. Hoje não teve bem. Foi motivo da nossa sofrer tanto hoje para cá. E é o que a gente vai buscar essa semana. Hoje de cabeça baixa, mas amanhã já levantando a cabeça. Para a gente reverter essa situação. A gente sabe que no futsal tudo é muito dinâmico. E a gente, quando a gente voltou para o segundo tempo, é você encaixar um gol. Aí as coisas se modificam. E logo no início também, no segundo tempo, a gente tomou um 4x0 muito rápido ali. Então, como eu falei, a gente nunca passou por essa situação. A gente já criou essas situações contra as outras equipes. Mas nunca vivenciou isso. E a equipe sentiu muito. Lógico que sentiu. Mas, como eu falei, as situações, elas aconteceram. A gente tem que corrigir. E a gente tem mais um jogo ainda para mudar essa situação. E é isso que a gente vai buscar. Mander, boa tarde. Você falou, você está há muito tempo aqui. Nunca vi uma partida tão baixa de todo mundo. Então, vamos ser recorrentes nesse assunto. Você acredita que o fator anímico também poderia ter influenciado? Porque a gente viu o Jack crescendo, principalmente nessa fase de mata-mata. Feito duas partidas primorosas contra a equipe do Corinthians. Principalmente no jogo de lá. Vinha no crescimento. E hoje esteve todo mundo muito abaixo. A gente sabe que o seleção é normal. Mas hoje esteve todo mundo muito abaixo. Tem, será, a questão anímica, a questão emocional envolvida para justificar, quem sabe, esse desempenho de hoje. E outra, quem sabe, repetir a atuação. Como foi, principalmente, o jogo lá do Corinthians. Jogo com cabeça em um lugar. Um jogo gigante do jogo do jeito que foi. Aquele lá é o exemplo da atuação que você deseja, por exemplo, no jogo da volta? Primeiro que, assim, a responsabilidade, ela é do treinador aqui. Lógico que os atletas compartilham. Mas eu sou responsável por escalar, por fazer as mudanças. Eu tentei, de todas as maneiras, hoje, fazer isso nos resultados adversos. O goleiro linha aqui não encaixou. A gente já tomou um gol muito rápido para mim no goleiro linha ali no segundo tempo. Então, é o que você falou. Tem o exemplo do Corinthians, do que a gente fez, do que a gente jogou. Mas a gente tem que viver o dia a dia e colocar isso em prática nos treinamentos. Não adianta que a gente vim falar do que foi do passado. Não adianta. A gente tem que pensar no próximo dia, na segunda-feira, na terça, na quarta, que a gente tem um jogo pelo estadual. E buscar levantar a cabeça, como eu já coloquei para eles no vestiário ali. Que são tentações que a gente não quer passar, mas a gente passou. Mas eu acredito muito nos meus atletas. A gente já passou momentos bons e a gente já foi elogiado. E hoje é hora de escutar as críticas ali, absorver. Mas saber que a gente é capaz também e a gente tem condição de revertir essa situação. Mas dependendo da gente, trabalhando, como a gente sempre fez aqui. E é o que eu sempre coloquei aqui, desde que eu cheguei em Joinville, de dedicação do trabalho. Como falei, a primeira partida, assim, que tinha vivenciado esse estado anímico. Mas, cabeça pela frente, como eu falei, é uma batalha que a gente perdeu. Mas a gente vai em busca de ganhar essa guerra. Obrigado, Bandeira.